Oi, oi, salve rapaziada, beleza com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Androplay Então já vai te dando seu like e se inscreve no canal Para mostrar esse vídeo de GTA PMSP para vocês Que essa GTA está muito da hora Então vamos para o vídeo Vamos lá. 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 Vamos lá.